Se você chegou até esse vídeo, é provável que já conheça um pouco sobre David Goggins. Inclusive, para quem tiver interesse, eu fiz um resumo em português do livro Can't Hurt Me, que é a autobiografia de David Goggins, que ainda não tem tradução para o português. Então, se quiser aprender um pouco mais sobre ele, clique no primeiro link da descrição e baixe gratuitamente o livro Resumo em Português do livro de David Goggins. Todo mundo pode aprender algo com o livro de Goggins. No entanto, enquanto muitas biografias inspiradoras surpreendem os leitores com histórias sobre o passado do autor, David Goggins vai muito além, explicando os conceitos que o levaram até seu sucesso. Então, além da história de Goggins servir como prova de que você pode mudar as coisas, independente de qual seja o seu histórico até hoje, as regras da vida dele também nos mostram como atingir coisas que muitas vezes são julgadas como impossíveis. Todos nós vivemos sobre a sombra de nossos e si. Aos 17 anos, David Goggins tinha mais dessas sombras do que qualquer um. Ele teve uma infância dilacerada por um pai violento. Deficiências de aprendizado qualificavam seu nível de leitura como sendo da terceira série, e para piorar, ele ainda sofria com vizinhos racistas ameaçando sua vida. Quando ele olhou para suas perspectivas de uma vida feliz, toda essa bagagem indicava para ele que isso não era possível. E se apenas um de seus problemas não tivesse acontecido? Ele seria capaz de encontrar a felicidade dessa forma? Goggins concluiu que isso não teria importância. Mesmo aqueles de nós com infâncias ideais não estão satisfeitos com seu status quo. O ponto de partida para Goggins foi perceber que todas as suas dificuldades tornaram seu sucesso individual. E esse é um dos pontos chaves do livro. Quanto mais esterco tiver em seu jardim, mais fértil será o solo. O livro de David Goggins também nos ensina a regra dos 40%, que pode ser resumida da seguinte forma. Tendemos a definir nossas metas em apenas 40% de nossas verdadeiras capacidades. Ao elevar nosso teto, começamos a nos envolver e nos comprometer com o impossível. E essa é uma parte fundamental da mensagem de Goggins. É por isso que ele conseguiu perder 48 quilos em 3 meses, passar pelo treinamento dos Navy SEALs, que é a elite da marinha americana, e correr 100 milhas, que é o equivalente a 160 quilômetros, em menos de 24 horas e sem nenhum treinamento para isso. A mensagem fundamental do livro é se envolver com o impossível. Repensando o que acreditamos ser capazes, testamos nossos verdadeiros limites. Fazer isso traz uma paz duradoura ao derrotar a questão do E-SE. Calibrar nossos objetivos aplicando o conceito básico do livro, a regra dos 40%, nos faz lutar como nunca fizemos antes. Depois disso, podemos ativar as próximas 6 regras de Goggins. 1. Fatores limitantes 2. O espelho da prestação de contas 3. O pote de biscoitos 4. Mente blindada 5. Tomando almas 6. Incomum entre os incomuns Estas regras fornecem um arsenal para atacar a própria pessoa que está nos segurando e não nos deixa melhorar, que somos nós mesmos. Nossas mentes são condicionadas a buscar conforto e constantemente procurar maneiras de se desviar do caminho difícil. Nosso primeiro ataque combate nossos fatores limitantes, as razões pelas quais perguntamos E-SE. Eles são a bagagem que carregamos a partir de nossas experiências de vida, mas Goggins nos mostra como virar a página e nos faz perceber que o que está acontecendo é que estamos carregando pesos desnecessários em nossas costas. Quase todos os livros de autoajuda tentam nos ensinar como nos convencer a continuar trabalhando em nossas metas e muitos aconselham a escrever nossos objetivos. Temos que estar conscientes da dúvida e fadiga que eventualmente virá e, por isso, ter um sistema para nos lembrar da nossa mentalidade original é algo essencial. Goggins chama isso de O Espelho da Prestação de Contas Esse conceito se baseia em escrever seus objetivos colocando-os em torno de um espelho. Ao ver a si mesmo e seus objetivos ao mesmo tempo, você está vendo a pessoa que irá alcançá-los. Você também está vendo a pessoa responsável por não alcançá-los. Depois de termos lutado e nos esforçado para um desafio sem precedentes, vai começar a doer. Nossos corpos e nossas mentes nos dirão para pararmos de nos machucar e é aí que entra o pote de biscoitos e a mente blindada. O pote de biscoitos é uma lista mental detalhada de nossos sucessos passados que podemos usar como combustível para nos convencermos a continuar. Já a mente blindada apresenta uma resenha de tudo o que passamos para que a gente perceba que somos duros e calejados e podemos aceitar os problemas que inevitavelmente irão ocorrer. Mas e se a pessoa que nos segura não for nós mesmos, mas sim outra pessoa? É aí que você começa a tomar almas. Não há nada mais desmoralizante do que perceber que seu competidor não vai desistir. Em situações em que temos que superar uma outra pessoa para atingir nossos objetivos, procuramos por qualquer chance de mostrar a ela que somos implacáveis. Que nós nunca iremos parar e que, não importa o que aconteça, não iremos desistir. Isso quebra o espírito dessa pessoa que está nos impedindo e nos permite passar por ela e alcançar nossos objetivos. Isso nos leva à última peça do quebra-cabeça, tornando-se incomum entre os incomuns. Se estamos em uma luta para alcançar o impossível e conseguimos, o que isso nos faz? Isso nos torna incomuns. Porém, existem dois tipos de incomuns. O primeiro tipo mostra que podemos realizar mais do que já fizemos antes. Essa é a pessoa que corria a prova de 5 quilômetros, por exemplo, e agora é capaz de completar maratonas. Mas quando continuamos nos envolvendo com o impossível e quando continuamos elevando nosso teto com a regra dos 40%, acabamos chegando a um ponto em que nosso sucesso se torna objetivamente sem precedentes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Continue acompanhando, que ainda terão mais vídeos sobre David Goggins por aqui. Também peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante no crescimento do canal e na disseminação de conteúdo gratuito de qualidade. Um abraço e até o próximo vídeo.